Música Resultado pesquisa do Instituto Matadalan Surfei no pesquisa Há tudo que morou a maioria que está na fatta em confiança Ba chefe governo ou de lidera governo Resultado pesquisa do Instituto Matadalan Surfei no pesquisa Há tudo que morou a maioria da população Timor-Leste Na fatta em confiança do primeiro-ministro Cairá Lachana Guzmão ou de lidera governo Prestação chefe governo Lourinha Turia posição primeiro e Timor-Leste No terceiro e Amundo Primeiro-ministro aprova o rating Mas a satisfação é 73% The best in the world O trabalho que tem de dúvida Primeiro-presidente Jokowi Tinha Rua-Libã 82% Number one Number two, Narendra Mori Primeiro-ministro da Índia 76% Senhor Sanana 73% Significa O público Confiança boa para o primeiro-ministro O problema é o membro governo Agora o problema é o membro governo O público é o mesmo Ouguem a capacidade de liderança para que timer o governo O Ahu Agora o problema é o membro governo O problema é o membro governo Agora o primeiro-ministro Está O ensino Omudia Que a torta Há tudo que o Ministério Há e Há tudo prestação serviço lá dia do perspectiva público. Há tudo que o Ministério Há e Há tudo que o Ministério Há e Há tudo que o Ministério Há e Há. 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 Há tudo que o Ministério Há e Há e Há.